Oia, oia, diretamente de Lagarto, Centro Sul de Sergipe, narrando os fatos RDP, a realidade da periferia, sem cortes, sem massagem, sem demagogia Sonora ideologia, transmitindo informação, favela voz ativa, 100% a milhão Na caminhada firme e forte, sigo o firmão parceiro, rap nordestim na mente Periferia guerreiro, famílio RDP, revolucionário moleque Minha quebra da Lagarto, minha casa ou rap DJ Feroz Pensei que o choro não ia passar, pensei que o tempo não ia ajudar, pensei tá tão cedo pra se despedir, mas no que eu tô pensando não foi bem assim Vários pensamentos, lembro da história, passeiram-se, foram, mas tá na memória Deixaram a gente e foram embora, saudade apertou o que eu faço agora Lembro dos rolê, autos rolê da hora, quando minha mente lembrou, olho chora Saudade magoa por dentro e por fora, corrói sentimento, aos poucos devola Mano das antrolas, lágrimas escorrem, na face tristeza é foda, os correm Vela, velório, flow e o caixão, o crime cobra caro, é só ilusão Quantos mais irão, puder mais perceber, nunca valeu a pena e nunca vai valer Nunca vai valer É foda, William Me diz aí quanto tempo precisa pra cicatrizar A dor da despedida, a saudade é forte e vem todo dia trazendo lembranças Que eu não queria lembranças, lembranças, só são lembranças Mas quando vem, o choro me enganha, parece fraqueza Mas não é assim, é que no pensamento se torna ruim Boas lembranças de quem não tá aqui, é que o mundo nos dá a dor pra sentir Só cabe a gente definir o fim, mas sempre demora e não é bom pra mim Eu não pude evitar, em setembro chorei, lembrei de você, sentia e me calei Não vai mais votar, né? É foda, eu sei, mesmo assim eu peguei anjo e pedirei Pensei que o choro não ia passar, pensei que o tempo não ia ajudar Pensei tá tão cedo pra se despedir, no que eu tô pensando não foi bem assim Pensei que o choro não ia passar, pensei que o tempo não ia ajudar Pensei tá tão cedo pra se despedir, mas no que eu tô pensando não foi bem assim Falta mensageiro, pôr e o Richardson Dia de chuva e muito calado Falta mensageiro, pôr e o Richardson Escrevo saudade, sentimento abstrato Como acostuma, me desmaldonado Silêncio ajuda a pensar no passado Pensei que o choro não ia passar, pensei que o tempo não ia ajudar Pensei tá tão cedo pra se despedir, no que eu tô pensando não foi bem assim Pensei que o choro não ia passar, pensei que o tempo não ia ajudar Pensei tá tão cedo pra se despedir, mas no que eu tô pensando não foi bem assim